Música Companheiros e companheiras, bom dia! Quero em primeiro lugar saudar as comissões da verdade nacional representada aqui pela companheira doutora Rosa a comissão estadual representada aqui pelo ex-presidente da ordem dos advogados do estado do Rio de Janeiro doutor Guadir e aqui pelo ex-senador Geraldo Cano e a comissão da verdade de Niterói que tenho aqui do meu lado, Sr. Presidente Fernando Dias quero saudar todas essas organizações pelo grande motivo pela iniciativa de hoje estarem aqui conosco para ah, fale com ele essa belo iniciativa para estar hoje conosco para juntos realizarmos a confecção de um documento que com certeza vai refletir o passado revolucionário no bom sentido vivido por esse sindicato fundamentalmente na década de 50 começo de 60 do século próximo passado quero saudar também o meu amigo e companheiro Edson Gomes Helgo Gomes Amato a companheira Antelica e demais diretores da associação de aposentados e pensionistas que se situam aqui neste interesse por tudo que tem realizado o apoio ao disto que tem dado as nossas lutas em função de amnistiar e amnistiar os companheiros têm sido de uma sólida idade a toda prova e por isso merecem os nossos aplausos quero companheiros lamentar e acreditar em vocês também penso como eu penso lamentar a não existência entre nós de uma parcela considerável de líderes dos operários que hoje já não encontram a gente mais entre nós e que contribuíram para a realização da história deste abnegado sindicato de classe sindicato dos operários rapaz mas é como diz o ditado a vida é ativo possível não é do desejado aqui tem alguns companheiros que com certeza irá nos ajudar aqui possamos passar os subsídios eficazes para que essa história seja escrita por as comissões da verdade aqui presentes posso sentar o companheiro Jair de Novas está sentado ali provavelmente será o próximo orador e é o companheiro que militou na direção deste sindicato na diretoria da qual eu fui presidente e ele era o secretário foi quando se deu o golpe de Estado o golpe militar e nós estávamos à frente desta entidade mas para começar a história é o grande acontecimento que se deu no começo da década de 50 nesse sindicato o acontecimento eu considero que foi uma verdadeira metaforfose de respeito à eleição do abenegado trabalhador do Noé Carreiro que não existe mais Irineu Justediçoso o Irineu foi eleito no começo da década de 50 junto com um grupo de companheiros formou a sua chapa e nesta época nesta época esse sindicato era dirigido por trabalhadores que se preocupavam fundamentalmente dos interesses da classe patronal independente dos interesses da classe operária dos trabalhadores é tanto que eles queriam largar o poder foi preciso os trabalhadores do loiro de proteína fundamentalmente dessas duas empresas milhares de companheiros e o Jaime é um deles milhares de companheiros se organizaram e numa tarde vieram para aqui expulsaram os trabalhadores muitos saíram daqui correndo com ele e assim foi dado posse ao Eneu José de Souza concederam com ele essa direita que acabei de mencionar encabeçada por Ineu José de Souza revolucionou como é doel em final as atividades deste sindicato logo a seguir a diretiva de Ineu enfrentou o primeiro desafio que pertinente a explosão da grande greve dos maridos a greve dos cem mil maridos é assim denominada greve dos cem mil maridos que foi realizada em 1953 e parou todas as embarcações do Ui Apoc ao Chuí o comando de greve teve na sua frente um paluado deste mito abnegado oficial de Nauca da Maria Mercante comandante de longo curso o saudoso líder Emílio Conforte de Maria esse indicado teve um patrão importantíssimo a partir da explosão da greve dos maridos muitas das reuniões do comando de greve foram realizadas aqui o comando de greve era constituído dos diversos sindicatos que compõem os trabalhadores do marido aqueles que viajam e os da Paranavá e o pessoal de escritório etc mas o sindicato Paranavá teve uma importância fundamental constituiu o piquete para todos os estaleiros todas as empresas de navegação para evitar que furassem a greve e fomos vitorios e fomos vitoriosos eu repito várias reuniões se realizavam aqui nesse lugar o pessoal se realizava a Bahia o Bonfant todo o grupo do comando-geral e vinha para aqui discutir diretamente em função da greve a greve foi vitoriosa nem só conquistamos os dias parados mas várias reivindicações quase todas foram materializadas graças da força dos trabalhadores de bordo e de terra e isso tem que ser registrado que é um fato importantíssimo eu considero até repressionário mas a minha a minha que é sindicato é é é um fato na vida sindical principalmente da hora de todos sindicatos foi criados os conselhos sindicais fato novo nunca ninguém havia falado pensado nisso os conselhos sindicais o que foi os conselhos sindicais isso foi justamente a 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 no no sindicato a 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 O estaleiro é constituído de várias seções, chapeadores, eletricistas, pintores, capiteiros, etc. Então, cada seção eleixia o subdelegado e o geral, os trabalhadores eleixiam o delegado. Era o companheiro que fazia o contato com a direção do sindicato. Uma vez, a direção do sindicato, convocava a reunião dos conselhos sindicais. Isso aqui enchia o conselheiro para discutir as reivindicações locais. E a diretoria prestava conta de seus contatos com a classe patronal, com o governo, etc. Nessa época, a capital da República se situava no Rio de Janeiro. Então, os ministérios, consequentemente, existiam na cidade do Rio de Janeiro. Isso aí foi um grande avanço, mas um avanço espetacular que consideram também revolucionário a existência dos conselhos sindicais. É tanto que, quando o Jânio Quadro renunciou à presidência da República, que o general Teixeira López colocou o exército na rua para garantir a posse do jogo lá, que o sindicato, o sindicato da Paranavá, a direita do Rio de Janeiro, mobilizou os conselhos sindicais de todos os estadeiros, em Niterói, do Rio de Janeiro, etc., e orientou que os trabalhadores fossem para a rua, dar apoio ao exército brasileiro em função do cumprimento da Constituição da República, da Paranavá, que garantia a ponte do vice-presidente, que era o Rio de Janeiro. Isso foi um acontecimento importante e esse sindicato teve uma participação grande, porque, aliás, parênteses, a maioria dos líderes, assim como eu, a maioria dos líderes, éramos filiados ao Partido Comunista. É tanto que nós constituímos o comitê dos operários navais do Partido Comunista, que se situava na rua Marquês de Caxias, em Niterói, número 24. O comitê dos operários navais do Partido Comunista dava um apoio logístico do ponto de vista ideológico e do ponto de vista de massa, etc., etc., das atividades dos sindicatos operários navais. E assim o sindicato cresceu, mas cresceu para valer. Nessa época, veio o advento da Constituição Naval do Brasil. Ele, aí surgiu a Verome e o André de Reis, a Escavajima, no Rio de Janeiro, e o Canet cresceu consideravelmente em função do advento da Constituição Naval, e o sindicato dos operários navais foi obrigado a alugar uma casinha de Verde Reis e constituir a delegacia do sindicato naquela cidade fluminense. Eram milhares de inauguradores, a demônica da grande, e isso foi feito também no Rio de Janeiro. Tivemos que também viabilizar a delegacia dos operários navais, sindicatos operários navais, na cidade do Rio de Janeiro. E isso deu um movimento muito grande, provocou um crescimento muito grande. que nós chegamos a ter quase 30 mil associados, pagando... Isso, perfeito. E quase 30 mil associados. Isso nos propiciava um movimento grande, uma atividade apelêntica. Nós fizemos, naquela época fazemos, fizemos muitas passeatas, mais no Rio de Janeiro do que em Niterói, porque os ministérios se situavam no Rio de Janeiro, e nós estávamos sempre fazendo concentração nos ministérios, principalmente os ministérios que tratavam dos assuntos sociais, ministério do Trabalho e ministério da Fazenda também. E a Câmara dos Deputados se situava onde hoje a Assembleia Legislativa, no Rio de Janeiro. Faziam muitas manifestações de frente à Câmara dos Deputados, que obrigavam muitos deputados a saírem de dentro do prédio para falar para os trabalhadores. É tanto que essas condições, as conduções, o mesmo transporte, que transportava os trabalhadores do Mocanguei e da Ilha do Viana para Niterói de São Gonçalo, quando nós fazíamos essas manifestações no Rio, a ordem era a barcaça irem para a Praça Crítica, para o Rio, e todo mundo assaltava lá na Praça Crítica, e eu fazia manifestação, passear, tendo certas concentrações nos diversos ministérios, na Câmara dos Deputados, e era a nossa luta. Entendeu? A luta dos operários na peste. O fato, portanto, que eu não poderia deixar de também registrar aqui, foi a visita do presidente João Goulart a esta casa. Eu tenho até fotos aqui comigo e ele, se vocês quiserem ver, ele e o, na época, o governador do estado do Rio de Janeiro, está aqui, o Jango falando, está aqui, o Jango falando, e onde nós estamos, o Jango está aqui falando, pode já se ver ele e eu aqui, entendeu? Isso foi acontecendo no dia que o Kennedy foi assassinado nos Estados Unidos da América do Norte. Infelizmente, o Jango não foi cumprir a visita a este sindicato, porque eu sabia que o Jango, que o Kennedy tinha sido assassinado, ele foi obrigado a ocultar a visita e retornar para o palácio. Mas, devo dizer a vocês, quem viveu essa época, sabe que do lado do Barradas, ao pôr o Jango de Santana, aqui não partava nem bicicleta, de tanta gente, de tanta gente. O sindicato cheio de gente, e gente nas ruas adjacentes e adjacentes. Foi um acontecimento histórico. Um acontecimento histórico. Outra coisa que precisa também ser escrita é que, na época, o Fidel Castro tomou o poder em Cuba, em 1º de janeiro de 1989. E logo a seguir, surgiu a ideia da realização de um congresso latino-americano de estalariedade da Alecú. Na época, o governo da Granabara, governador, era o Carvalho. O Carvalho, que era muito restaurante, não aceitou que o congresso fosse realizado no Rio de Janeiro, na Guanabara, no estado da Guanabara. Então, o congresso foi realizado aqui. E para que vieram delegações da Argentina, delegações do México, Uruguai, Nicarágua, Chile, Peru, Borília, isso aqui, cheio de delegações dos países latino-americanos. E o congresso foi um congresso de reis, um congresso que apigiu os objetivos pré-desistados. É mais uma história que já registrada na vida deste sindicato, que não pode deixar de ser escrito. E para que as futuras gerações conheçam o passado dessa entidade. Um passado repressionado, inegável, de qual ligado. Bem, como eu já estou no final de acordo, eu vou, se não, eu vou tirar tudo que o gênio precisa para fazer o discurso dele. Eu quero, terminando, dizendo a você, dizendo a você, eu e o Zé Gonçalves está sentado e mais um outro companheiro que eu não estou vendo aqui, é um espelho que eu me lembro, que é o Walter Matisse, tivemos preso no Caio Matisse. Entre outras prisões, passando pelo Caio Matisse. Na época, o Caio Matisse, que é um estádio de futebol do governo do Itaco e de Janeiro, foi o primeiro estádio de futebol na América Latina que a ditadura transformou em presídio político. Foi Caio Matisse que se situa em Caraí, em Niterói. depois disso, aconteceu no Chile, mas muito depois. O primeiro acontecimento nesse aspecto foi em Niterói, logo após a evasão do golpe, que todos nós fomos transferidos para lá e infelizmente o senhor, eles que estão aqui presentes, a senhora que é da Comunção da Verdade Nacional, nós estamos lutando, gostaríamos de merecer a sorte da realidade de vocês para que o Caio Matisse seja feito memorial, memorial, para que fique registrado esse negócio de acontecimento. para que as gerações futuras deem, tome conhecimento, companheiros, para concorrer, que eu vi mais alguma coisa, mas o Gênio provavelmente vai complementar. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, nós temos o dever, não é favor, não, nós temos a obrigação de lutarmos para a consolidação da democracia no solo brasileiro, porque a viola da democracia é a coisa melhor que a viola da inteira. Aplausos. Obrigado.